A expulsão do Pavel Kieser acaba por complicar muito a vida da sua equipa, com o gol apontado logo a seguir pelo Marítimo. Sim, sem dúvida, condiciona muito, mas não resolveu. Olha, eu tenho que dar uma palavra aos adeptos da União de Leiria, é incrível virem à madeira neste número, só prova a força da União de Leiria nestes campeonatos no nosso país. De facto, o trabalho que está a ser feito é fantástico e deixa toda a gente boca aberta. Uma palavra também para o Marítimo, sei que recebeu muito bem os nossos adeptos e, portanto, isso também é algo importante. E depois uma palavra para os meus jogadores. Eles foram incríveis, um jogo muito, muito difícil. Estamos com o infortúnio de jogar sempre contra 10, contra as equipas, as primeiras equipas da Liga e isso, obviamente, que nos cria muitas dificuldades, mas eu penso que, mesmo assim, face àquilo que são as características da equipa do Marítimo, o resultado é muito injusto. Nós fomos ver as oportunidades de gol, finalizações na baliza, o Leiria teve várias, não conseguiu ser eficaz. E a verdade é que os golos que sofreu, muito mais do que mérito do Marítimo, foi de mérito nosso, uma bola extremamente mal controlada para a nossa linha defensiva, que dá à expulsão, depois mérito de um jogador de qualidade dos Xadas, e uma perda de bola em construção, que depois acaba por dar o segundo gol. Porque a partir daí, mesmo com 10, o Marítimo expôs-se completamente. Nós sabemos que o Marítimo é uma equipa que vive muita qualidade individual e que se abre muito, uma equipa que equilibra, na nossa opinião, não tão bem, e, portanto, vai dar muito espaço para transitar. E isso fez com que nós, mesmo contra 10, tivéssemos inúmeras oportunidades. Nós, na segunda parte, optámos por não pressionar tão alto, para não expor tanto a nossa linha. Sabíamos que o Marítimo ia acabar por perder a bola. E foi daí que tivemos algum perigo na segunda parte. A grande diferença, e aí sim, mérito do Marítimo, foi a forma como eles conseguiram controlar o nosso jogo em organização na segunda parte. Nós, na primeira parte, mesmo com 10, conseguimos encontrar muito o Brian para servir de frente e explorar a velocidade dos nossos alas. Na segunda parte, o Marítimo colocou mais um jogador a controlar esse espaço entre linhas. O Brian não conseguiu servir tanto e fez o nosso jogo depender mais do corredor. Só que nós, no corredor, tínhamos inferioridade numérica. E, portanto, o nosso jogo em organização foi muito mais difícil e não conseguimos criar tanto perigo, como é normal, fruto da inferioridade. Mas eu penso, obviamente, que a inferioridade complicou bastante, mas não foi determinante, porque se formos avaliar as oportunidades claras de gol, eu penso que o Leiria até teve mais. Agora, uma palavra para os jogadores. Eles deram tudo o que tinham para os nossos adeptos. E, portanto, ficarmos descansar. Temos muita gente para recuperar, muita gente fora de peso, que tem jogado muito. E, portanto, esse é o principal foco agora para os próximos dias e depois, quando sentamos no jogo nacional, queremos, obviamente, ganhar. Muito obrigado, Vasco, treinador da União de Leiria.